Música Olá galera, Iniciativa Nelmore trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Continuando a nossa série de Uncharted, como eu falei, eu vou jogar os 3 jogos de Uncharted Não sei se eu vou jogar antes do lançamento do quarto game Mas eu vou fazer essa sequência pra vocês aqui Muita gente não gosta do Playstation, mas talvez se interesse pela história do game A história é muito legal E também tem muita gente que muitas vezes não tem condições nem de ter um Playstation 3 Mas gosta dos games, vai gostar da história E tem muitas pessoas iguais a mim Eu gosto muito de jogar videogame, mas eu gosto muito de ver as pessoas jogando Ver as atitudes, ver as reações que elas tem com as gameplays jogando ali Então é mais um motivo, mais uma inspiração pra eu trazer esse conteúdo aqui pro canal Bom, vamos lá pra parte 2, vamos ver o que vai rolar hoje É, não dá pra empurrar esse aqui não Cuidado aí, Nate, há uma baita queda Ah, não brinca Caraca, a vez passada que eu joguei em Uncharted eu lembro disso, mas Atirar? Atirar aonde, mano? O que que eu tenho que atirar? Ei, aquilo ali parece um velho barril de pólvora Ah, olha, aquilo que tá piscando não é um barril Aonde tem... Ah, mano, sério que eu não vi? Ah, claro, porque atirar naquele barril eu não ia transformar a coluna em mil pedaços Ah, é, lembrei, tem esses negócios, esses tesouros pra procurar durante o jogo É, eu lembrei, é legal vasculhar todos os cantos pra ver se encontram essas coisas E até agora ninguém tentou me matar Deixa comigo Ah, segura aí, vovô Tá, claro Como conveniente How convenient, parte 2 Sim, tá aqui Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro Vê se dá pra acender Reclamou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Galera, eu tô muito lerdo hoje, tenho que fazer alguma coisa aqui, eu não sei o que que é Deve ter um jeito de limpar esse entulho Tá, peraí, tem fogo ali Não faço ideia A madeira tá bem seca, acho que dá pra queimar Tá, isso eu já entendi, como? Tenta atirar numa daquelas lâmpadas Lâmpada? Ah, cara, sério? Nossa, eu tô muito mosca hoje É só fazer uma balançadinha, já queimou toda a parada Caraca, é um puzzle atrás do outro Não tem tipo assim Vou andar agora, vou caminhar e relaxar e é só seguir em frente Um puzzle atrás do outro Bora lá, né? Mas não é? Ah, bosta É chiqueira abaixo Tem que subir nessa aqui Isso Ah, o que? Ah, morri de novo, mano De bobeira Não tem ninguém tentando me matar Só os puzzles Tá, tem umas pedras que não pode ficar moscando nelas, então Tipo essa Bora lá Concentração Opa É nóis Bora lá agora 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 o velho tem que descer Como? Vou arrumar um jeito dele descer Tem outra parada pra ascender aqui Acho que tem uma escada atrás do entulho Escada atrás da onde? Ah, mano, sério que eu não vi os barril aqui atrás? Tá vendo? Isso deveria ter acontecido com a outra Ela ter se despedaçado Mas não, ela caiu direitinho pra que eu pudesse passar por cima Na boa, galera Eu fiquei uns minutos procurando essa merda, hein Vamos continuar Ou vai pra frente ou vai pra frente agora Ah, e agora? E agora, amigão? Outro puzzle Mais uma parada pra resolver Caraca Ah, vamos consultar o diarinho de novo A ordem desses sinais deve ser importante Não, imagina Vamos ver Vamos ver isso aqui Isso aqui Onde tá? Ali em cima Vamos lá Tá, agora eu acho que eu sei a ordem de apertar isso aqui Um Boa, boa, boa Vamos lá Vamos soltar a mão com a cadinha Caraca Caraca, eu não lembro a ordem dessa bosta O segundo é esse aqui que eu vim primeiro Galera, eu vou cortar Galera, eu vou cortar porque eu realmente demorei um pouco pra encontrar esses negócios Esse aqui que eu vim primeiro É o segundo Esse é o segundo É, é o segundo É, é o segundo Certo Agora é aquele lá Beleza Falta um Falta um Tá por aqui Pronto Abrir os quatro Nossa Bem fundo É, parece que tem uma escada na lateral Espera aqui eu, doutor filho Tá certo Vai com cuidado Ei, toma cuidado pra andar aí embaixo Vai, 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 vai Tem uns cranezinhos aqui E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Um beco sem saída? Segure Ah, é só isso Ok, fazendo progresso Não Não é tão difícil não Vamos, vamos dar um mergulhinho Ah, não me diz que você vai nadar aí Eu já estive numa pior Cara, eu não quero nem saber onde é que você teve Precisava desse gritinho Ah, tô todo molhado Ah, aqui deve ser fácil de subir Ei, olha o bug Consegui Consegui Tô aqui do outro lado Será que dá pra abrir? Abrir eu não sei Dá pra explodir Bora, vovó Tá, um de cada lado Tá, um de cada lado Entendi essa aqui Ah, sério Ah, sério Ah, não Cara, que câmera horrível Pra fazer essa parte Morri Não Agora eu morri Ah, não Vamos nós de novo Ah, bosta Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Dessa vez vai Dessa vez eu vou ficar esperto Olha lá Cara, essa câmera é horrível pra controlar É exatamente pra aumentar o grau de dificuldade Aí, agora foi Consegui Eu tô bem É, se fosse na vida real Você não estaria não, né Porque não tem respawn na vida real Agora parece que a gente tá quase lá Depois disso tudo É bom mesmo Tá muito fácil Ninguém me deu um tiro ainda Ah, cara Deve ter construído o templo em volta disso Em volta do quê? Uma estátua Uma estátua de ouro Uma enorme estátua de ouro E olha aqui Essa gente, eles estão venerando essa coisa Pelo menos Acho que são gente É claro Eldorado O Dourado Sully Não era uma cidade de ouro Era isso Um ídolo de ouro Cara Dá pra imaginar O que uma coisa dessas vale hoje Olha aqui Rastros Os espanhóis usaram É, galera Agora parece que a gente tá chegando mais perto Desse Dessa estátua do Eldorado Aí, né Então o rastro é frio É, pelo jeito sim Filha da puta Bom, galera Mas É isso aí Eu vou deixar esse episódio por aqui de novo Ainda não teve muita ação Mas É isso aí Se gostou Deixa um like aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se possível Divulgue nas suas redes sociais Não esqueça de seguir As minhas redes sociais E de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí, galera Valeu Falou E tchau